Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro Power Classic aqui na gloriosa cidade de Cuiabá que hoje está aniversariando 304 anos de história dessa cidade calorosa e maravilhosa. Então hoje esse campeonato é literalmente uma festa, vamos celebrar o aniversário da cidade e a conquista de cada um desses atletas que chegaram até aqui. Porque um campeonato de fisiculturismo não celebra só o campeão, celebra a história de todo mundo que chegou até aqui porque cada um teve uma vitória, cada um teve uma batalha diária, então hoje é o momento de confraternizar. Espero que vocês gostem desse show, faremos a cobertura total no canal do YouTube do nosso Horsepower Pro então esperamos vocês, acompanhem tudo também pela página oficial do campeonato, o Pantanal Contest. Esperamos que gostem, que sejam uma experiência incrível para todos nós e que hoje sejam consagrados os melhores campeões do dia. Tamo junto! E com ação de dois lados Peito no simples melhor lado De costas 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 Abre do Arnaldo, empurra O Marcos do Ovo Abre do Arnaldo, empurra Abre do Arnaldo, empurra Abre do Arnaldo, empurra Abre do Arnaldo, empurra Abre do Arnaldo, empurra